salve gamers muito bem vindos estamos de volta aqui ao nosso aeroporto a um pouco de grana curta por conta do empréstimo que eu fiz e algumas coisas que a gente tem que adequar aqui por causa desse fileiramento absurdo que tá tendo aqui de aviões é para tudo o tráfico de aeronaves no pátio não tá divertido a gente tem que melhorar para isso eu quero fazer uma pista média para cá tirar essa daqui tá também vamos fazer de concreto daí né fica bem legalzinho esse cara falando nisso a gente tem que dar um power nele melhor aqui né tem algumas outras melhorias que a gente pode fazer que eu não faço ideia luz de aproximação ele podia me dar uma legenda do que que isso aqui faz né os papi vamos fazer essa luz de aproximação aqui só é isso aqui que tá para fora aqui até do aeroporto tá vendo esse aqui também vou fazer já que vai ser uma pista meio definitiva e olha lá tá e reparem que funciona o aeroporto tá só que aqui realmente esse pedaço aqui isso e isso tá um gargalo para causa ver os pequenos ficar um gargalo azar deles tá depois quando a gente aumentar lá lá para frente lá para o episódio 78 a gente comprar para cá daí a gente ajusta isso por enquanto não é o foco tá então a gente vai focar aqui então o primeiro passo é tirar esse cara aqui para cá mas só a pista média ela custa cadê 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 é 500 pontos eu tenho 729 cara até poderia fazer até porque eu não tenho tantas obras no momento então vamos começar tá vamos ser um pouco ambiciosos aqui também tá essa aqui deixa eu ver o sentido que ela tá essa aqui eu vou fazer um sentido contrário tá tá talvez ela usa mais ou menos 6 aqui e bem aqui assim na ponta tá aqui um dois três quatro cinco seis e aqui tem um gasto absurdo agora aí já entenderam né daqui a gente vai fazer alguma coisa para ligar para lá direto aqui sai por lá vem volta pelo outro lado né só que não ficou legal não cá se eu cancelar isso aqui agora ele volta na grana vou fazer um pouco diferente ainda é que ele ocupa bastante espaço a luz de aproximação aqui tá eu acho que aqui ó e aí a gente consegue se for o caso depois fazer alguma coisa para vir por lá por trás tá beleza enquanto isso a gente vai seguir enrolando muita coisa aqui para o jogo funcionar de boa para nós nós domingo tá boa segunda tem uma vaga aqui um buraco já achamos aqui para preencher cinco voos de João Pessoa na Paraíba e as quatro e cinquenta da manhã tá colocado aqui terça-feira a Crown Airlines tem bastante buraco para nós aqui a gente vai colocar aqui o janeiro as nove da manhã as quatro e aqui vocês dá o que é cinco voos aqui ó Foz do Iguaçu destino turístico e aqui Crown não tem mais aqui a gente vai colocar o que a gente achar desses aqui de baixo um voo ali né então Forrest Air primeiro tem bastante voo aqui na Forrest achou cinco voos de São Paulo e aí a gente pega quatro voos aqui vamos pegar aqui agora três voos aqui vou pegar aqui dois voos aqui e eu acho que vou estipular já esse cara aqui como da Forrest tá já fica aqui mais ou menos um para cada Beleza a vocês aqui tem bastante opções quatro voos aqui vou parar de ler aqui até os estilos que por enquanto é irrelevante tá se bem que a gente vai rolar bastante mas enfim vocês entenderam a brincadeira aqui que a gente tá fazendo Havana temos quatro aviões para colocar aqui e dois aviões para colocar lá na frente Fly to go quatro voos tem um amigo meu que está lá inclusive falei com ele hoje Fly Penguin tem mais três aqui a Fly Penguin vai ficar com janela ainda aí a gente vai arrumar outro dia aqui embaixo a Maple nossa tá vazia Maple cara a Maple tá vazia e não tem mais mas tranquilo é terça-feira a gente tá tem domingo segundo e terça até lá a coisa andar eu vou meter o jogo na velocidade de três sempre tá para gente poxa terminou a pista como assim a outra demorou milhões de anos cara Mundo Cruel comigo cara Mundo Cruel demais não é possível cara tá óbvio que a gente vai parar por aqui agora até ir acumulando sempre ficando positivo cara vamos parar com essa ideia por enquanto de um milhão na conta vamos ficando positivo todo dia tá bom tá eu não sei se eu consigo consultar aqui aquele empréstimo tá a gente tem aqui oito por cento montante plano de pagamento nove dias tem um custo por hora e um custo total tá Apex não é Apex Legends não né cara olha o formigueiro que tá no nosso aeroporto cara tá absurdo vamos colocar aqui pandemia terminou e seu impacto nas superações deverá desaparecer conforme as coisas voltam ao normal caminhão de bagagens e caminhão de reboque a gente precisa de mais caramba velho caminhão de bagagens grande pequeno sem teto caminhão de reboque pequeno se essa loja revogasse licença eu colocaria uma segunda aqui entrada ou até um banheiro a gente tiraria daqui para fazer outra coisa vamos destruir aqui essa brincadeira tá aqui vamos destruir esse aqui tá aqui para o empreiteiro só a empreiteira vai ficar aqui também e daí a gente coloca a porta aqui ó tá aqui a gente começa a detonar então isso aqui vai ser dividido em dois banheiros isso aqui pode fechar né cara detalhe é o seguinte esse cara aqui é um lá de dentro tá vamos ver que a gente vai fazer mais aqui tá vai ficar mais negativo hoje aqui não tem jeito não tem bastante fila de segurança tá então a gente tem que reverter essa situação eu venho aqui essa questão de zona de passageiros aqui ó aqui a gente tira tá aqui na tira é shift né para tirar control sim tá então seguinte aqui a gente vai fazer um banheiro vamos fechar aqui no final então um dois três quatro cinco seis tá bom fecha aqui aqui no final a gente pode até detonar e talvez é que assim a gente coloca uma plantinha tá aqui no final vou dar para deixar uma porta aqui até maior tá aqui vai virar um banheiro masculino que a gente vai tirar daqui tá tá e aí novamente entrado esse banheiro vou aproveitar aqui o espaço e colocar tipo aqui no final tá vamos fazer aqui dentro a área de banheiro vamos selecionar aqui no banheiro coloca aqui como masculino e vamos começar a equipar esse filha da mãe um dois três quatro cinco seis até aqui ó um dois três quatro cinco seis um dois três quatro cinco um dois três quatro cinco lá no cantinho uma planta aqui a gente já liga aqui a gente vai fazer o piso esse aqui assim aqui essa plantinha aqui mais um piso desse aqui né né sei assim uma janela uma janela uma lixeira vem para cá tá e agora a gente esse aqui já pode ser tirado a gente pega aqui a ferramenta de banheiro clica aqui ctrl detona aqui sim mais ou menos eu vou usar aqui de horômetro ó um dois três quatro cinco seis sete tá é isso confere um dois três quatro cinco seis sete oito então vamos começar aqui a tirar um dois três quatro cinco seis sete oito até ali vai sair a brincadeira tá só para mim já ter calculado aqui esse banheiro cara vai ficar aqui vai ficar muito fininho muito fininho mesmo vamos tirar ele só por enquanto vou ficar devendo aqui para dentro um banheiro masculino então tá vamos ver o que que dá aqui ó a gente vai ajustando aqui devagarinho aqui já ficou legal tá no fundo está subindo ó já passou até o dia que a gente colocou então vamos dar um play aqui deixa eu dar uma limpada aqui que a pandemia acabou né vamos só aproveitar que ele mudou o dia tá domingo segunda-feira tá ok terça-feira tinha umas janelinhas aqui ainda né cinco voos vindo de São Luís o Fly Penguin também tinha umas janelinhas o Fly Penguin tem opções aqui vamos pegar os cinco voos aqui ó quanto mais repetir melhor menos vezes a gente fica vindo nessa tela aqui tá a Maple tem pouca coisa não vai ser o suficiente para a gente encher aqui ainda tá a gente vai confirmando aqui ó repare que já faltam só dois aqui da Maple na terça-feira quarta aí tem mais coisa para a gente colocar aqui ó né Havana por exemplo tem mais Havana não tem opção o 6 aqui tem 9 5 vem aqui 2 fica aqui 3 voos aqui ó cara acabou tudo aqui simplesmente o dia inteiro acabou de vocês né 6 e meia 2 horas 9 e meia 5 horas caramba bicho ok Havana não tem Fly Penguin não tem aqui mais ou menos a gente já arrumou a quarta então seguimos já um pouquinho melhor vamos colocar aqui então uma nova passagem de segurança média só que aqui sempre que a gente destrói algumas coisas né ele dá uma bagunçada nas zonas tá vamos arrumar o piso cara nem a pau ia acabar aqui alguma coisa tá nem a pau mesmo aqui eu nem sei o que fazer cara só vamos fazer tipo um acesso de funcionários aqui ó tá aqui pra fora cara vai virar pátio aqui tá aí a gente vai mexer aqui tudo dois aqui dois pra cá já vai melhorar acredito a gente podia colocar uma escada rolante e colocar um pra cima aqui também se fosse o caso vai faltar vai faltar a gente de segurança a gente contratar não tem ninguém legal vamos rejeitando geral aqui só de raiva tá então seguinte essas coisas a gente não consegue mover então tudo isso aqui a gente vai tirando para reorganizar aqui tá ficou faltando um banheiro para cá eu vou colocar até meio que aqui de propósito assim no meio colocamos um telão desse aqui assim ó que eu vou tirar dali né tipo vamos fazer alguma coisa assim é um banheiro masculino que estou devendo aqui para dentro tá a gente deixa aqui assim acredito que esse espaço aqui estaria bom só que antes de fazer qualquer coisa para a gente saber certinho se o tamanho tá bom ele tem que comportar aqui aqui tira aqui vamos fazer de novo aqui não tem problema vai ficar meio linear a brincadeira aqui eu não consigo tirar se eu vier na ferramenta aqui de ele não faz tem que esperar ok mas aqui fora já tá faltando agente de segurança a gente sabia disso então começou a fazer aqui né um dois pelo menos aqui já tem dejeito esse cara aqui dejeito esse aqui então aqui agora a gente vai colocar algumas coisas que eu tirei aqui esse cara fica de frente para cá fica a lixeira aqui ó a portinha inclusive já está sendo usada tá vendo vamos repetir a fila aqui né acho que aqui tá legal ok então melhorou aqui um pouquinho ficou um espacinho aqui que a gente poderia colocar até mais um desses se for o caso mas a gente tem para cá tá legal bom aqui o banheiro já deu para ver que ficou faltando a porta então coloca a porta vem aqui cara vou colocar a porta aqui ó tá aqui dentro eu vou definir como banheiro masculino então né ah tá ele sempre se perde no sentido tem que colocar isso aqui como zona de segurança e agora a gente coloca que fica um banheiro masculino opa tá errado ali coincidentemente os dois banheiros que a gente mexeu eram masculinos tá então vamos lá dois três quatro dois três quatro dois três quatro um dois três quatro um dois três quatro um dois três daí aqui dentro também muda o piso tá tá vou preencher melhor aqui óbvio que dá para a gente colocar algumas coisinhas a mais aqui ainda né aqui embaixo por exemplo eu não tenho mesinha de notebook tá então coloca uma mesinha aqui uma mesinha aqui tá a gente coloca plantas do lado você você vamos colocar lixeiras tá vamos colocar algumas poltroninhas os caras usar aqui o notebook tá perfeito ah eu tenho que ligar esse banheiro só tá organizamos um pouquinho aumentamos a segurança a segurança aqui ele está dizendo o que um funcionário não conseguiu encontrar uma sala de funcionários tá essa aqui ela está para quem vamos marcar empreiteiro aqui também então não já tem empreiteiro ali então não é esse o caso não é não é esse o caso mesmo tá eu não gosto de ficar vendo essas zonas aqui inclusive eu debato bastante para tirar essas informações aqui ó análise de caminho tá vendo a gente consegue fazer várias coisas aqui depois esconder esconder todos os mapas de calor nessa toda zona patrulhas peraí o que está faltando aqui oficial de segurança ainda preciso de mais um pouquinho tá vamos lá relatório de operações 2700 cara subiu muito 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 aumentou 500 só 500 por dia e o lucro obviamente que eu construí a pista podemos até ignorar esse meio tá então peraí vamos vir aqui vamos contratar lá o cara que está faltando segurança mais dois tá acho que daria conta a gente está no domingo ainda e ele está reclamando o portão médio está sendo usado o gate médio né tá seguinte esse cara vai pousar assim aqui ele pousa para cá então esse cara vai sair para cá vamos virar o sentido desse cara decola daqui ó aí a gente coloca aqui então uma entrada essa pista essa pista rampa de pista assim assim and táxi não é você assim será que eu consigo colocar dos dois lados isso? acho que não precisa né cara enfim não precisa disso eu acho aqui a gente coloca agora um outro desse tá a gente vai conectando aqui vai melhorando a brincadeira para colocar mais gente aqui ó segurança pelo jeito já melhorou banheirinho vai ser usado lojinha deixa eu ver teve lojas deve ter falido cara essa brincadeira aí não que beleza beleza mesmo vamos jogar aqui mais um pouquinho de ouro aqui eu tenho que fazer mais um lounge né de companhia aérea esse meio que esses lounges não estão sendo usados então Skyfly seria desses outros caras aqui ó vamos colocar aqui inclusive eu acabo de pintar o chão para depois decidir que eu vou fazer um lounge né não sou muito esperto cara isso já faço cagada aqui já queimando a largada tudo bem ah meu deus do céu vamos lá o c vai ser assim daí você aqui a gente puxa um pouco mais puxa um pouco mais aqui vamos colocar uma entrada aqui aqui a gente faz uma área de lounge de companhia aérea vamos esperar eles construírem só aqui agora vamos esperar eles construírem só aqui agora né tá como é que eu estou financeiramente? 70 mil positivo então é o seguinte cara vamos seguir aqui com uma brincadeira nova é você aqui é você aqui não peraí eu sempre me bato aqui um vamos jogar esse aqui até aqui ó olha os 70 mil que eu tenho positivo aqui tá daqui vou jogar para cá tá então esses caras vão poder fazer esse gargalo aqui ó tá para desafogar talvez a gente faça saída por aqui e aqui só vem por exemplo a gente pode definir coisas assim depois lá embaixo tá sendo usada aquela saída? um pouco mas tá bem nomeadinha o pessoal aqui tá usando legal assim que tiver mais operando os dois portões a gente coloca ali uma segurança melhor né bom tá acabando domingo segunda tá ok terça ainda tem voos da Maple para a gente colocar e já apareceram os voos que a gente vai colocar aqui ó então segunda também já enchemos a agenda quarta-feira tem muito da Havana colocaram os três na Havana aqui cinco para cá e a Fly Penguin é a última que falta ali quatro aqui ó beleza quinta estamos fazendo bem para frente Fly Penguin aqui ó deixa deixa aqui deixa aqui vai ter da Forest Forest não tem voo aqui vai ter voo beleza Crown a Crown cinco voos aqui e aqui Rio de Janeiro ok conseguimos melhorar um pouquinho aqui já na quinta-feira a gente tá batendo 66 por dia eu quero chegar a 70 com o próximo portão daí a gente vai começar a pensar também a pressão disso cara agora demora essas obras aqui e dificilmente ó o diário aqui tá bom vamos chegar por aqui né hoje onze mil de lucro é melhor que nada gente a madrugada tá bem tranquilo cara eu poderia mexer um pouco mais aí talvez táxis tão bem movimentados mas não tá tendo tanto passageiro aqui talvez talvez eu precisasse uma escada rolante com acesso superior não sei se seria necessário mas enfim né lojas desligaram deu meia-noite a gente fechou então 34 mil positivo tá mas tem obra rolando ainda né mas já vamos ampliar a brincadeira a gente vem aqui esse cara a gente já sabe que vai ficar aqui dois três quatro cinco mais cinquenta e oito mil pra cá ó vamos desenhando aqui uma coisa que já vai ajudar a descongestionar aqui meu pátio assim que eu ligar aqui ó a gente já pode destruir essa pista aqui toda assim embananado aqui a gente vai dar uma melhorada também tá o hangar por enquanto fica só que a gente quer liberar esse espaço pra gente esticar mais aqui ó tá temos uma reclamação a pessoa não consegue deixar a zona de segurança cara tá aqui velho tá ganhando-se preguiçosa velho ó como você não consegue ah você foi no banheiro também né tinha uma aqui que você passou tinha uma aqui tem três saídas velho impressionante aqui talvez ó nesse espacinho eu poderia fazer uma escada rolante e um acesso aqui direto de fora pra cá também né só que daí eu tenho que subir lá em cima e fazer mais coisas aqui pode ser poderia ser né essa visão quando sai é horrível cara tá tá um lounge aqui ele terminou eu esqueci de tirar essa mancada que eu dei aqui vai ser um lounge pequenininho vai ser o lounge da a o o que é tá vamos colocar as coisas que a gente precisa aqui também já Aqui, o buffet, vamos colocar mesinhas, esses negócios que não estão sendo usados, tá? Aqui como vai ser um diferente, a gente coloca aqui as mesinhas assim, quatro mesinhas ali, com poltroninhas aqui, já percebi uma falha de projeto ali, tem uma que vai ficar sozinha, então a gente faz mais uma aqui. Vamos pintar de volta aqui, que funciona bonitinho, e eu só tenho que pintar o piso aqui. Tá diferente. É desse. O que é fechado? Aberto, aberto, tem que esperar até ficar prontas essas coisas aqui, tá? Beleza, enquanto isso a gente pode já pontilhando aqui a nossa vida. Tá vendo? A grana deve estar curta agora, que a gente gastou muito, né? Vamos esperar ela subir um pouquinho de volta. Esses caras aqui estão dando conta? Não estão dando conta, cara, essa flojinha aqui não vai dar boa. Vou colocar uma outra lanchonete aqui por fora, lanchonete. Bom, se bem que hoje está fraco ainda. É, são 8 da manhã, né, cara? Cara, esses caras estão de brincadeira comigo, cara. O tsunami não consegue o quê? Já achou. Tá, a gente tem saída, muitas saídas afora. E-mails com relatório de operações, 2.500. Tá, vamos lá de volta, relatório econômico, a gente teve, excluindo construções, incluindo construções, 34.000. Tá, é assim que tem que ficar, sempre. Ó, aqui tá funcionando com ônibus. Né? Esses estacionamentos de longa duração que deram muito boas. A gente vai ter que fazer mais, talvez. Vamos pensar aí, né? Olha o que tem de gente usando essas maquininhas, velho. Ok. Quase terminou. Falta aqui, ó. Falta aqui, ó. Pra gente conseguir pontilhar de lá pra cá. E vamos ligar daí essa pista. Cara, inclusive daí eu vou deixar de capa aqui, ó. A nossa brincadeira exterior vai melhorando. Melhorando muito. Tá. Vou puxar pra cá. Puxa aqui. Ó lá. Chegou. Aqui. Falta só a gente fazer essa ligaçãozinha também. Coisa menos se a gente resolver aqui, ó. Tá. O sentido das pistas tá igual. Pra não ter problema. A gente liga ela. Ok. Vamos ver como vai funcionar agora o aeroporto com aquela pista. E essa pista aqui a gente já pode detonar. Tá. Primeiro tem que fechar ela. Né? Ah, essa aqui a gente vai ter que abrir pra cá também. E esse cara aqui... Não, né? Tá. Beleza. Aí muita coisa aqui vai ser destruída. Tá. Pra gente começar a brincadeira diferente aqui. Demolição não tem custo, né? Tá. Tá. Acho que aqui, ó. A gente faz alguma coisa... Não tem tipo de sentido único. Não tem? Pista de taxeamento... Não. Talvez tenha. Através de projeto aqui. Faz tempo que eu não venho olhar aqui, cara. A gente tem aqui... A gente tem aqui... Segurança de bagagem de nível 3. Vai precisar de 6 caras aqui. Eu não tenho 6 caras. Então vamos ter que contratar mais 3 administradores. 3... 1... 2... Pode rejeitar você. Pode rejeitar... Aqui contrata você. Rejeita você. Tá. É quase o fim dos projetos aqui que a gente tem. Ó. Mas isso aqui tudo vai saindo. É, ó. E esse aqui vai saindo também. O resto que eu não vou usar, cara, vai ficando. Não tem problema não. Enquanto isso... Olha o que subiu a grana. Por causa da demolição, né? Tá. Aí então eu já pego aqui. A gente já encola aqui, ó. Tá. Bom, perfeito. Galera, vou estar encerrando por aqui agora o vídeo. A gente tem muitas novidades que a gente trouxe aqui agora. É, acredito que agora as reformas de maior impacto, mais demoradas, a gente já finalizou. Vamos conseguir agora começar a ampliar realmente o aeroporto, cuidando de manter esse nível de excelência aqui. A única coisa que a gente tem que melhorar é a questão de bagagem, tá? Mas isso a gente pode ver no futuro. A gente tá em 86% aqui atual. Muito obrigado a todos que estão assistindo a série. Qualquer dúvida, crítica ou gestão, deixe nos comentários. Lembrando, senhores, que eu estou de férias. Esse vídeo está sendo gravado antecipadamente. Então pode ser que eu demore um pouquinho para dar um retorno para vocês, beleza? Um abraço e até.